Muito bem, já estamos de volta com o nosso Balão Geral, TV Cidade, Canal 7 Presidente Dutra, Maranhão Agora, conversar aqui com o ex-vereador Ex-candidato a prefeito de Presidente Dutra Que é o Biné Soares, que já foi gestor regional de educação Também já foi secretário de educação do município de Presidente Dutra Que está aqui, Biné, acompanhando o deputado federal Josimar do Maranhãozinho Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios Paulo, boa tarde, que prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do deputado Josimar Quero cumprimentar também toda a TV Cidade, na pessoa do proprietário, que é o meu amigo Adonias Cumprimentar o Carlos Magno, cumprimentar o Israel, enfim Toda a equipe aqui que faz do Balanço Geral ser esse sucesso de audiência Que é aqui em Presidente Dutra E hoje, temos o prazer de receber a nossa querida Presidente Dutra Esse casal que tanto trabalha pelo Maranhão Que é o deputado federal Josimar, pré-candidato a governador E a deputada estadual Detinha, que é pré-candidata a deputada federal Nós já percorremos alguns pontos da cidade Já apresentamos algumas demandas, tanto para o Josimar quanto para a Detinha A gente tem, por exemplo, o prédio do IFMA, que está inacabado E o Josimar em Brasília, tenho certeza que vai poder ajudar a Presidente Dutra, Josimar Com essa questão desse prédio que está aí há mais de 10 anos, não é isso, Adonias? Mais ou menos Isso, Marias, que você foi Você foi comigo, inclusive, nós assinamos, deputado Josimar, na época do Fernando Haddad Que era ministro do governo Lula E de lá para cá, esse prédio só foi erguido Nunca foi inaugurado, nunca foi mobiliado E a gente está aí com esse elefante branco Que poderia estar servindo para a nossa população, para os nossos jovens Para não terem que ir para Teresina, para São Luís E outras cidades mais distantes, podendo ficar aqui em Presidente Dutra Vimos também a questão do aeroporto Josimar tem como conseguir, lá em Brasília Que o nosso aeroporto entre na rota dos aeroportos regionais Nós temos uma pista com 1.200 metros Eu costumo dizer que o Presidente Dutra, deputado, é uma cidade privilegiada Nós temos uma subestação de energia da Eletronorte E toda grande empresa precisa de energia Nós temos um campo de pouso, que a gente não pode falar que é um aeroporto Com uma pista de 1.200 metros Que pode muito bem servir como porta de entrada e de saída Para aviões aqui regionais e até estaduais Nós temos duas BRs cortando a cidade A BR-135 e a BR-226 Eu inclusive já apresentei também para o deputado Josimar Essa demanda, Paulo, que você sabe que é uma bandeira minha Que é a travessia da Avenida José Olavo Sampaio Porque a BR passa por dentro de Presidente Dutra E agora mesmo, com a colheita da soja A gente vê aqueles inúmeros caminhões arrebentando A nossa principal avenida Então Josimar também já está levando esse pleito para Brasília Para ver o que pode fazer Nós temos esse projeto lá no DENIT Já foi licitado, só o projeto Foi algo em torno de 800 mil Para que o DENIT elaborasse esse estudo de viabilidade técnica Da travessia urbana do Olavo Sampaio E é outro pleito que o deputado Josimar Com a deputada Detin estão levando com eles Na bagagem hoje Depois dessa vinda aqui em Presidente Dutra E nós temos, enfim, inúmeros pleitos Nessa idade, infelizmente, Josimar constatou isso Não está num estado bom Muito buraco Ele também vai ver o que pode fazer Para ajudar o nosso município Nós somos oposição hoje Ao governo municipal Mas não é porque somos oposição Que a gente torce por quanto pior, melhor Que a gente puder ajudar A Prefeitura de Presidente Dutra Vocês que sabem que eu sempre Sou um lutador Que venho buscando recursos Para que nossa cidade possa se desenvolver Não temos problema algum Em ajudar o nosso município Deputado Josimar do Maranhãozinho O que esperar dessa aliança Junto ao ex-vereador E ex-candidato a prefeito Biné Soares E ao vereador André Jardins Essa parceria Com certeza vai ser uma parceria Que vai trazer muitos benefícios Para o povo de Presidente Dutra Tendo em vista que nós Construímos uma política municipalista Nós acreditamos muito No potencial dos municípios O presidente Dutra Tem tudo para crescer Para desenvolver Basta ter gestor competente Nós sabemos que o Biné Passou agora Nas últimas eleições Pelo grande desafio Não chegou a ganhar as eleições Mas eu que tomei a iniciativa De buscar o apoio dele De buscar essa parceria Porque vejo nele Como o povo de Presidente Dutra Também vê Um grande potencial Administrativo De conhecimento Desenvoltura política E eu acredito Que foi uma grande aquisição Nesse momento Para o nosso grupo E com certeza Com certeza Não é uma parceria Só para essas eleições O Biné me conhece Sabe da minha história Do meu histórico De homem de compromisso De palavra De sempre estar Ombriado Com as pessoas Eu hoje estou Presente aí Através de lideranças políticas Em mais de 140 municípios Mas nunca deixei Deixei os meus amigos Meus companheiros Que começou comigo Em 2002 A minha carreira política Então eu sou um nome De preservar as amizades Sou um nome De preservar os compromissos E tenho certeza Que começa hoje Aqui uma parceria Entre o vereador André Entre o nosso próximo prefeito Posso dizer que O que depender Do nosso partido O que depender Do deputado Josmar Deputado Detinha Dessa Desse Desse grupo Que com certeza Vai sair mais forte ainda Nas eleições De 2000 E agora Nas eleições de 2022 Confiando primeiramente Em Deus E no povo De presidente Dutra E no povo Do estado Maranhão Nós vamos ter Uma grande bancada De deputado federal De deputado estadual E com certeza Eu estando no governo federal Com a ajuda de Deus E de vocês Que vão ter a oportunidade Através das nossas redes sociais Nos conhecer melhor Vão sentir Que o nosso projeto Vale a pena Que o nosso projeto Vai trazer soluções Para o presidente Dutra E com certeza Com certeza Em 2024 Nós vamos estar Ombriado Para que realmente O presidente Dutra Possa ter um prefeito De qualidade Um prefeito compromissado Com o povo dessa cidade E eu não vejo Outro nome Para essas qualidades A não ser O meu amigo Biné Muito bem Biné Vindo as palavras Do deputado federal José Maranhãozinho Quer também Te agradecer Biné Por ter participado Aqui do nosso Balanço Geral Mais uma vez Participando E as suas considerações Olha Paulo Eu que agradeço A acolhida de vocês Volto a dizer Que na pessoa Do meu amigo Adonias Eu cumprimento Todos os Trabalhadores Aqui Da TV Cidade Agradecer Pela sua atenção Também Lhe parabenizar Pela audiência Do programa E dizer Que o Biné Soares está de volta 2021 foi um ano Muito difícil Foi um ano Que quem me acompanha Que está me assistindo Agora sabe Que eu perdi Meus avós Em 2020 Eu perdi Meu avô Salomão Ano passado Perdi minha avó Zilda Que eram Os meus dois alicerces Hoje eu sou Quem sou Por causa deles Perdi também As eleições Deus Em 2020 Não quis Que eu Ganhasse Aquele pleito E foi um ano Josimar Em que eu passei Por muitos problemas E foi você Como disse ainda há pouco Aqui Que me ligou E disse Apar levanta Levanta a cabeça E vamos seguir em frente Que o presidente Luta precisa de você Eu estou aqui Deixando mais uma vez Meu nome A disposição Do povo De presidente Dutra Para que a gente Possa continuar Trabalhando Para que a gente Possa continuar Fazendo e realizando Por essa cidade E agora com essa ajuda Do Josimar Que é nosso pré-candidato Ao governo do estado E da deputada Detinha Que vai ser nossa Candidata A deputada federal Ela é pré-candidata A deputada federal E com certeza Será mais bem votada De todo o estado do Maranhão Não tenho a menor dúvida Com essa simpatia Com essa simplicidade E desculpa Josimar Tantos elogios A sua esposa Mas a gente vê Que a Detinha É uma mulher Comprometida Com o trabalho Com a família Eu não tenho a menor dúvida De que ela vai estourar Essas urnas aí E vai sair daqui De presidente Luta também Com a deputada federal Mais bem votada Muito bem Agradecendo aqui então O Bené Soares Eu vou para um rápido intervalo E já já a gente volta Dando sequência aqui O nosso Balanço Geral TV Cidade Canal 7 Não sai não É rapidão